Vem um monte de maçainhas, está ali, maçainhas, está a dizer para onde é que é? Boa tarde, já começa a haver populações e mais populações Olha, vim conhecer esta população aqui ao lado, não era esta a população Normalmente tinha razão, não era, era do outro lado Era pensar que não tinha mais nada, mas tem É por isso que não encontrava a entrada de maçainhas, não encontrava outras populações e não encontrava maçainhas E estive cá a abrir em maio, ou foi maio? Está só, quase meio ano, não é? Maio, mas a minha junta, no agosto, estávamos quase no agosto Agora tem que passar para o lado lá Daqui que não faz confusão, mas pronto Quem não é de cá E agora? E agora? Vamos lá! Obrigado! Não tenho que ir para aquele lado, senão... Não tenho que ir para aquele lado, senão... Não aguardo! Vamos embora, para a França Boa viagem! Boa viagem! Agora é que estamos em maçainhas, olhem! Veste ali maçainhas? 2km para maçainhas, já está-se a ver Já está-se a ver Mas eu não tenho aquelas... aquelas eólicas É a referência E é forte saber, aquelas eólicas Eólicas, com H Uma luta de pessegueiro, mas... Não é assim que andar... Se vai abrir para se merecer Já está-se a ver as eólicas? Eu aqui a 70A, agora... Já liguei o GPS Eu não puse... Eu não puse... Só puse um monte... Não puse uma maçainhas... Portanto... É o que faz... É o que faz ter muita coisa... Para andar... Já são 11h36 da manhã... Acho que... Está a chegar à medida... Olha... Aí está o monumento... Olha e vende... Olha e vende-se... Era e pedi para aí 5.000€ aqui este... Só que é muito rende... É muito sol... Não tenho arvoredo... Maçainhas... E agora vão dar mais um bocadinho... É maçainhas... Mais um bocadinho... Só quem sabe... Vende-se também... Mais um bocadinho... Para vender... Lá que é lá... Conta-se um terreno... Vende-se ali para vender... Volta-se a 5.000€ aqui para vender... Aqui estão as 9.000€... Não está nada... Veja fé e amor e alegria e trabalho! Saúde! Cá se vai arranjando algum! Saúde! Maçainha! Freguesia de maçainhas! Para ninguém! Está a comer! Está frisquinho! Não está calor! Está a 32 graus! Para mim está bom! Estou aqui! Está aqui ao lado! Está aqui o... O comboio! Um carro! Olha aqui o comboio! Vem! 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 Nelh! Vem! 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 Certo! Vem! Espreso! Vamos arrumar a carreira! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí o que é aqui? Olha aí, quinta de monte está ali, já fiz outro corte, já aprendi outro caminho, quinta de monte é aqui. Só para quem conhece. É da boa hora, é sempre atrasada. Agora é que é, agora é que nós estamos a descer o sítio. Agora não posso dar uma vizinha dela. Ah, cheguei. A casa dos cavalos. Aqui, ou ali. Acho que é uma casa, não é esta? É a Yama. Já tem muito para andar. Quinta de monte. Nas sainhas, que é em todo monte. É, é muito, é muito, isto é muito para andar. É bem bem aqui escondidinho, escondidinho. no ombro O que é que a língua aqui? O tempo todo verde Pode dizer para três Quarta É para entrar Diante Da graça de Nosso Senhor E vou estar em nome de Jesus Disse a irmã Joaquim Ela profetizou Vai estar aqui em nome de Jesus Cristo Amém Amém Tem ali uma coisa para vender Vai vender Também Tudo velho É melhor para construir tudo novo Para não estar a mexer naquilo tudo Aquilo vai precisar gastar Um tanto e outro tanto Um cavalo Tem aqui um cavalinho É cavalinho Aqui é aqui todos os cavalos Aqui é lá Um dos lados Não sei qual é Ali um cavalo Coitado Em cima está Está a seco Está a autoestrada Aí está a quinta do monte Caramba Aleluia Graças a Deus Glória a Deus Quinta do monte A primeira coisa que se encontra É a quinta dos cavalos Estão a ver Estão a ver Onde é que é a quinta dos cavalos É aqui Do lado direito Fisquinho que está Está aí uma capota Olha os cavalos E aí cavalinhos É meus amigos Já cheguei Pronto já chegamos Já cheguei Isto ainda não mudou Pois não Aqui é A casa da filha da Jaquina Também tem esta casa Aquela ali Vais Não é esta Quinta da Jaquina Vamos entrar aqui Vamos entrar Vamos apontar o ar A focinha Isso não é seu entro Isso não estraga o carro Não sei como é que está Vou parar a filmagem